Música Ao te ver, pela primeira vez, eu tremei todo Uma coisa tomou conta do meu coração Com esse olhar feio de menina Me fez nascer no peito dessa paixão E agora, um duro direito, pensando em você Lembrando seus olhos bonitos, perdidos dos meus Tem vontade louca que eu tenho de falar comigo Calar sua boca doida com um beijo meu Princesa, a deusa da minha poesia Pernura da minha alegria Os meus querem te ver Princesa, a musa dos meus pensamentos Enfrento a chuva ao mau tempo Pra poder um pouco te ver E agora, um duro direito Lembrando seus olhos bonitos, perdidos dos meus Que vontade louca que eu tenho de falar comigo Calar sua boca bonita com um beijo meu Princesa, a deusa da minha poesia Ternura da minha alegria Ternura da minha alegria Os meus sonhos querem te ver Princesa, a musa dos meus pensamentos Enfrento a chuva ao mau tempo Pra poder um pouco te ver Pois isso é minha cabeça Parece Estão me chamando de louco É você Está me deixando confuso Entender meu olhar Tão distante Já sabe da minha paixão Conhece o meu pensamento E até Escuta que o meu coração Bate tudo em gol Doido querendo você Vem trazer esse amor Arrigar minha dor Arrigar minha dor Doido querido Bate tudo em gol Volta correndo pra mim Vem dizer que sou seu Traz de volta ao que é meu Você é minha vida As vezes a minha cabeça Parece Parece Estão me chamando de louco É você Está me deixando confuso Eu vejo o meu coração É constante, já sabe da minha paixão Conhece o meu pensamento e até Escuta aqui o meu coração Bate tum-tum-tum Doido querendo você trazer esse amor Arrancar minha dor, eu sou ave ferida Bate tum-tum-tum de saudade Volta correndo pra mim, vem dizer que sou seu Traz o volta que deu, recebe minha vida Dei, me proíbe De pensar em você Mas como desisti Do que eu mais quero ter Não deu certo uma vez E nunca mais vai dar Depois do que me fez Não era pra eu te amar Ah, meu amor Que raiva que me dá Madrugada é solidão Parece estar vindo alguém Virou alucinação Olha e não vejo ninguém Quanto mais eu tento te odiar Mas te quero bem Dizem que amar é sofrer Isso nunca vai mudar Quero algo pra beber Pra acabar de arrebentar Acho que nasci pra te querer E me machucar E me machucar E me machucar Não deu certo uma vez E nunca mais vai dar Depois do que me fez Não era pra eu te amar Ah, meu amor Que raiva que me dá Madrugada é solidão Parece estar vindo alguém Virou alucinação Olha e não vejo ninguém Quanto mais eu tento te odiar Mas te quero bem Dizem que amar é sofrer Isso nunca vai mudar Quero algo pra beber Pra acabar de arrebentar Acho que nasci pra te querer E me machucar E me machucar Agora só você Madrugada é solidão Parece estar vindo alguém Virou alucinação Olha e não vejo ninguém Quanto mais eu tento te odiar Mas te quero bem Dizem que amar é sofrer Isso nunca vai mudar Quero algo pra beber Pra acabar de arrebentar Acho que nasci pra te querer E me machucar Eu me machucar Eu me machucar Quando ela passa na rua É um recoliço geral Um grita a roupa subia Ela levanta o asnal E eu tenho a felicidade De ter o dodo da flor Morro de cima E me machucar E me machucar Um diz Ah que gatinha Outro diz Que amor Mas sei Que era só minha Ela é só minha Ela é a minha garota Boa pra lá Boa pra lá Boa pra lá é gavião É um troféu que eu ganhei Nas lutas do coração E eu tenho a felicidade De ser o dodo do amor Morro de cima E me machucar E me machucar E me machucar Um diz Um diz a pigatinha Outro diz Que amor Mas sei Que ela é só minha Um diz Um diz Um diz Um diz Que ela é só minha Um diz Um diz Que ela é só minha Um diz A pigatinha Outro diz Que amor Mas sei Que ela é só minha Um diz Ah, que gracinha, outro diz que amor, mas sei que é nessa minha, oh, oh, oh Estou só, com um nó na garganta, sofrendo bastante, pensando em você, estou só, com o peito doente vazio, chamando você, e é você É você que foi embora, dizendo me adora, mas fiquei sem você, não entendo, não entendo esse amor, que morrendo de amor, não vou te ficar Parece, parece que o amor é assim, tem que ser ruim pra sentir que se ama Pois algo tão belo, tão lindo e singelo, não pode ter fim Não, não, eu não posso aceitar que o amor seja assim, hoje estou te amando Peço que não me esqueça, não desapareça, não estou bem assim Estou só Parece Parece que o amor é assim, tem que ser ruim pra sentir que se ama Pois algo tão belo, tão lindo e singelo, não pode ter fim Não, não, não posso esqueça, não pode ter fim, não, não posso esqueça, não me esqueça, não me desapareça, não estou bem assim Estou só Ah, como eu queria Voltar ao passado Cantar com meus amigos E pra você fazer serenata Nas madrugadas fazias Meu violão molhado Eu cantava em sua janela Eu era o seu namorado A lua dizia do céu Eu cantando Com os olhos cheios de amor Abria a janela e me beijava Depois de te dar uma flor Quase chorando Eu ia embora Ah, se voltasse esse tempo De poesia Sem dor de outra hora O tempo passou como as nuvens Sopradas pela tempestade Onde está a minha alegria Já não tenho mais felicidade Vou cantar outra vez pra você Joga fora essa dor que me mata Vou chamar meu melhor amigo E pra você fazer serenata A lua dizia do céu Eu cantando Com os olhos cheios de amor Abria a janela e me beijava Depois de te dar uma flor Quase chorando Quase chorando Eu ia embora Diz que arranjei outro amor Se ela ligar outra vez Pode dizer que eu saí Mas se ela insistir Pode dizer que eu morri Mas se ela insistir Mas se ela insistir E voltar a ligar Pode dizer que eu morri Não quero falar com ela Entre eu e ela Tá tudo acabado O nosso sonho passou E aquela história do amor Ficou no passado De novo Não quero falar com ela Esse amor por ela Tá me machucando Não deixe ela saber Que minha vida é sofrer E que eu estou chorando Não deixe ela saber Que minha vida é sofrer E que eu estou chorando 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 Não quero falar com ela Entre eu e ela O mundo é acabado O nosso sonho passou E aquela história de amor Ficou no passado Não quero falar com ela Esse amor que ela tá me machucando Não deixe ela saber Que minha vida sofrer E que eu estou chorando Não deixe ela saber Que minha vida sofrer E que eu estou chorando Não deixe Que minha vida sofrer E que eu estou te amando Não deixe ela saber Que minha vida sofrer E que eu estou chorando Que pena que eu não posso ser O namorado rico que você quer ter Tô um duro danado pra ganhar um pão Que não tem impulsão Que pena que eu não posso mudar O anel de brilhante que te faz sonhar A minha bicicleta é o meu carro Eu sou um pobredão Mas se você quiser ganhar um grande amor Vou ler com a minha vida inteira pra você Eu juro ser sincero Eu juro ser sincero O vizinador Enquanto a gente viver Eu quero trabalhar e me esforçar bastante Pra ficar à altura da sua ilusão Mas hoje só posso te dar O meu coração Mas hoje só posso te dar O meu coração Que pena que eu não posso mudar O anel de brilhante que te faz sonhar A minha bicicleta é o meu carro Eu sou um pobredão Mas se você quiser ganhar um grande amor Vou ler com a minha vida inteira pra você Eu juro ser sincero O vizinador Enquanto a gente viver Eu quero trabalhar e me esforçar bastante Pra ficar à altura da sua missão Mas hoje só posso te dar O meu coração Mas hoje só posso te dar O meu coração Mas hoje só posso te dar Todo dia a mesma coisa Tudo era sempre igual De repente ali na rua Um encontro casual Você perguntou as horas Tenho sem jeito no olhar Tenho um toque em sua mão Começamos conversar Eu queria só um minuto Me falar Se essa conversa Essa conversa incomoda Uma cadeira de rodas É apenas o meu jeito De andar Mas isso não me faz um grande perdedor Então por isso estou fora de porta Eu sou um cidadão como um outro qualquer Te respeito com quantas notas Se Deus é por nós Se Deus é por nós Quem será por nós Você vai ter que entender O pré-você fez você me ver Como talvez Mas eu sou igualzinho a você Todo dia a mesma coisa Tudo era sempre igual Falei dos meus sentimentos Estava preso por dentro Eu queria só um minuto E falar Se essa conversa incomoda Uma cadeira de rodas É apenas o meu jeito De andar Mas isso não me faz um grande perdedor Ficam bobo e estou fora de forma Eu sou um cidadão como um outro qualquer Te respeito com quantas notas Se Deus é por nós Quem será por nós Você vai ter que viver Você vai ter que viver O pré-você fez você me ver como talvez Mas eu sou igualzinho a você Se Deus é por nós Quem será por nós Você vai ter que viver O pré-você fez você me ver como talvez Mas eu sou igualzinho a você Todo dia a mesma coisa Tudo era sempre igual Alô povo do Brasil Quero falar pra vocês Sou da construção civil Faço parte do Brasil Mas tem gente que não vê Tô um duro Faço massa E trabalho pra valer Mas tenho fé na oração E essa vida de pião Se Deus quiser eu vou vencer Eu estava lá na obra Uma gata passou Desfilando de carrão Joguei beijos pra ela Mas ela nem me olhou Se eu fosse um engenheiro Um granfino com dinheiro Ela se ia viver Mas sou um simples cidadão Pau mandado do patrão Que veio do norte pra vencer Dói, dói, dói Dói saber Se eu fosse um empresário E andasse de Ferrari Ela parava pra me ver Dói, dói, dói Dói saber Mas sou um simples cidadão Meu carrinho é de mão E não sou nada pra você Dói, dói, dói Dói saber Se eu fosse um empresário E andasse de Ferrari Ela parava pra me ver Dói, dói, dói Dói saber Mas sou um simples cidadão Meu carrinho é de mão Se Deus quiser eu vou vencer Se eu fosse um engenheiro Um granfino com dinheiro Ela se ia viver Mas sou um simples cidadão Pau mandado do patrão Que veio do norte pra vencer Dói, dói, dói Dói saber Se eu fosse um empresário E andasse de Ferrari Ela parava pra me ver Dói, dói, dói Dói saber Mas sou um simples cidadão Meu carrinho é de mão Meu carrinho é de mão E não sou nada pra você Dói, dói, dói Dói saber Se eu fosse um empresário E andasse de Ferrari Ela parava pra me ver Dói, dói, dói Dói saber Mas sou um simples cidadão Meu carrinho é de mão Se Deus quiser eu vou vencer Mais um dia que passa O telefone não tocou Passeiam pela sala As marcas desse grande amor Procuro na lembrança Qual foi o mal que eu te fiz Te dei a minha vida Nem isso te fez feliz Pra que tentar fugir de mim Se eu sempre vou seguir Na tua direção Pra que tentar me esquecer Pra mim só tem você E o resto é solidão Pra que Mais um dia que passa E nada de você voltar A vida não tem graça Eu vou morrer de te esperar Não há lugar no mundo Onde eu não possa te encontrar E mesmo nos teus sonhos Você vai me ouvir gritar Você vai me ouvir gritar Pra que tentar fugir de mim Se eu sempre vou seguir Na tua direção Pra que tentar me esquecer Pra mim só tem você Pra mim só tem você E o resto é solidão Pra que Pra que tentar fugir de mim Me diz pra que Tentar fugir Me diz pra que Tentar fugir Olha, eu sempre vou querer Olha, eu sempre vou querer Não tente fugir de mim Me diz pra que Tentar fugir Pra que tentar me esquecer Se pra mim só tem você O resto O resto é solidão Me diz pra que Tentar fugir Quando você me quiser Quando resolver me amar Será que eu vou acreditar? Será que eu vou? Não sei Já me abri meu coração Você me deixou no chão Qualquer olhar De quem não quer De quem não vir O meu pensamento É ser de você Merecer seus olhos lindos em mim Toda manhã Quero ser seu rei E não sou ninguém Sou o sentimento Na conta mal Eu sou seu fã Quando você me quiser Quando Será que eu vou acreditar? Será que eu vou? Não sei Já me abri meu coração Já me abri meu coração Quero ser seu rei Quero ser seu rei E não sou ninguém Sou o sentimento Na contramão Eu sou seu fã Eu sou seu fã Eu sou seu fã Eu sou seu fã Menino eu sou seu fã Quero te dizer baixinho Com tudo o que sinto por ti Espero uma chance Nesta noite Ter você aqui E quando esta chance chegar Eu vou me apassar Do seu coração Nesta hora nem quero pensar Só quero tocar o seu corpo com as mãos E quando esta chance chegar Eu vou me apassar Do seu coração Nesta hora nem quero pensar Só quero tocar o seu corpo com as mãos Vai dançar comigo, vem Eu vou me apassar Eu vou me apassar E quando esta chance chegar Eu vou me apassar Do seu coração Nesta hora nem quero pensar Só quero tocar o seu corpo com as mãos E quando esta chance chegar Eu vou me apassar Do seu coração Nesta hora nem quero pensar Só quero tocar o seu corpo com as mãos Existem momentos na vida Que lembram Que lembramos até morrer Passados tão tristes do amor Que ninguém consegue esquecer Carrego uma triste lembrança De um bem que jurou me amar Está presa em meu pensamento O tempo não vai apagar Fui ser esteiro das noites Cantei vendo amarecer Molhado com os pingos na chuva Com flores pra lhe oferecer Fui ser esteiro das noites Cantei vendo amarecer Molhado com os pingos na chuva Com flores pra lhe oferecer Enquanto eu cantava um amor Em mim uma paixão nascia Entre a perlumbra ou o rosto Nas janelas pra mim sorria Um beijo mil nossas vidas Fui ser esteiro das noites Cantei Molhado com flores Fui ser esteiro das noites Cantei vendo amarecer Molhado com os pingos na chuva Com flores pra lhe oferecer Meus cabelos estão grisalhos Do sereno das madrugadas Meu violão velho num canto Que cantei na sua rua O ser esteiro das noites Com flores com o bem Molhado com flores Molhado com flores Fui ser esteiro das noites Cantei vendo amarecer Molhado com os pingos na chuva Com flores pra lhe oferecer Se eu disser que tem um novo amor Não há segredo pra ela Quantas vezes esse mesmo amor Me fez tão escravo dela Sei de mim que estou Pra dizer adeus E ela já notou Que é orado a Deus Descobrir que não se ama mais É uma coisa tão triste Como pode alguém falar de amor Se esse amor não existe Sei de mim que estou Pra dizer adeus E ela já notou Que é orado a Deus A gente já não tem amor nenhum pra se dar Vamos deixar o barco que ele está pra explodir A gente já não tem aonde se segurar É hora que outros sonhos fugirem Na vida da gente Descobrir que não se ama mais É uma coisa tão triste Como pode alguém falar de amor Se esse amor não existe Se esse amor não existe E sei de mim que estou Pra dizer adeus E ela já notou Que é orado a Deus A gente já não tem amor nenhum pra se dar Vamos deixar o barco que ele está pra explodir A gente já não tem aonde se segurar É hora de outros sonhos fugirem A gente já não tem amor nenhum pra se dar Vamos deixar o barco que ele está pra explodir A gente já não tem aonde se segurar A gente já não tem aonde se segurar É hora de outros sonhos fugirem Na vida da gente Na vida da gente Na vida da gente Rosto que beijei Corpo que abracei Olhos de fazer sonhar São coisas que eu Não posso esquecer Mas pretendo abandonar Jura-se ouvir Frases que escrevi Pra enfeitar nossa ilusão Não importam mais Ficam para trás Talvez em seu coração Não importam mais Ficam para trás Talvez em seu coração Tudo que cantei Que já lhe mostrei Faz parte de uma canção Que eu quis compor Porém me faltou Certa imaginação O que eu consegui Ou não consegui Vivendo junto a você Já se acabou O vento levou Você sabe bem por quê Já se acabou O vento levou Você sabe bem por quê A vida é assim Tudo tem um fim Não precisa se guardar Pois se eu sofrer Não culparei você Isso o tempo fará Vou dizer adeus Para os sonhos meus E a tudo que construí Adeus meu amor Sabes bem que sou Obrigado a desistir Adeus meu amor Sabes bem que sou Obrigado a desistir Obrigado a desistir Obrigado a desistir Obrigado a desistir Pode cantar com a gente, moçada Quem sabe canta junto aí Vamos lá Passei ao dia bonito Quando ela chegou Quando ela chegou Passei ao rosto as marcas E o sol queimou Disse que estava cansada Sem lugar para ficar Tive pena do seu pranto E disse pode andar Como se me conhecesse Ela me contou Seu passado de aventuras Onde ela passou E eu sem nenhum preconceito Com amor me aceitei Um mês e pouco mais tarde Com ela me casei Mais um dia sem motivo Ela me falou Vou embora desta casa E do seu amor Pra dizer mesmo a verdade Eu nunca te amei O teu pão e tua casa Foi que eu fiquei E era uma tarde tão triste Quando ela partiu Na curva daquela estrada Ela então sumiu Ela é como folha seca E vai onde o vento quer Me enganei quando dizia Tenho lá mulher Fazia um dia bonito Fazia um dia bonito Quando ela chegou E era uma tarde tão triste Quando ela partiu Fazia um dia bonito Quando ela chegou E era uma tarde tão triste Estou louco por você Nem preciso lhe falar Eu te quero mais que tudo Basta ver No meu rodar Quero você Seu beijo Me enlouquece Me faz estremecer Seu corpo junto ao meu Eleva as nuvens de prazer Com você Por isso eu vou voar Voar, voar, voar Até o infinito Só pra te amar, amar Amar, amar Fazer esse amor Meu mundo e sonhar Sonhar Amar, amar Fazer esse amor Meu mundo e sonhar Seu beijo Seu beijo me enlouquece Seu corpo junto ao meu Amo você Por isso eu vou voar Por isso eu vou voar, voar, voar Até o infinito Só pra te amar Amar, amar Amar, amar Fazer esse amor Meu mundo e sonhar Sonhar Amar, amar Fazer esse amor Meu mundo e sonhar Por isso eu vou voar, voar, voar Até o infinito Amar, amar Amar, amar Amar, amar Amar, amar Fazer esse amor Meu mundo e sonhar Sonhar Amar, amar Fazer esse amor Meu mundo e sonhar Fazer esse amor Já se vai Já se vai Mais de uma semana sem você E eu aqui lutando pra esquecer Tentando enganar meu coração Entre nós Que escolhemos Tudo ainda está do mesmo jeito Apenas seu amor que hoje é menos Resta uma saudade sem igual Uma assa de cigarro em um cagol O gosto do seu corpo está na boca Seu cheiro ainda está no meu lençol Olha que espécie de amor você me deu Me fez gostar assim me esquecer Me fez acreditar sem merecer Olha aqui Olha aqui Pintando-se azul nossas paredes Deixou minha esperança toda vez Depois tirou a cor do meu freezer Aqui Aqui todas as paredes são as luz Aquela mesma cor que escolhemos Tudo ainda está do mesmo jeito Apenas seu amor que hoje é menos Resta uma saudade sem igual Uma assa de cigarro em um cagol O gosto do seu corpo está na boca Seu cheiro ainda está no meu lençol Seu coração está perdido Dividido entre dois amores O meu coração está partido Só eu mesmo sei das minhas dores Eu já não suporto esse jogo Eu já não suporto esse jogo Já não quero bola dividida Decida de uma vez a prova de fogo Quem é o melhor na sua vida Você decide Ou eu ou eu ou eu De quem será que você gosta mais De mim ou dele Você decide O jogo é seu Eu só não quero dividir você Ou ele ou eu Eu já não suporto esse jogo Já não quero bola dividida Decida de uma vez a prova de fogo Decida de uma vez a prova de fogo Quem é o melhor na sua vida Quem é o melhor na sua vida Você decide Ou eu ou eu ou eu De quem será que você gosta mais De mim ou dele Você decide Você decide O jogo é seu Eu só não quero dividir você Ou eu ou eu Eu só não quero dividir você Ou eu ou eu Eu vou dividir você Eu só não quero dividir você Eu ou eu Se transformar em um vício bandido Que vai te arrancar tudo Te deixa perdido por ressentimentos Em um ciclo vicioso Que briga desfechos e revira voltas Acho melhor perder Um pedaço da vida do que a vida inteira Isso eu garanto De assistir esse filme que sempre termina Com choro gemido Sinto muito, mas esse clichê repetido Não rola comigo Acho melhor perder Qual partido perder Você não entendeu, eu te explico de novo Você brinca comigo Vai embora e volta, somos água e fogo Embate combinamos Sem nada em comum, já nem sei se te amo Te amo e não te amo Sentimento confuso Que divide a gente no meio da alma Feito um marem alto Que sai quase tudo bagunça Agora calma Fechando o indeciso O sentimento fica em reviravoltas Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso Ou pego minhas coisas e vou logo embora Ou ponho fogo em tudo Pra recomeçarmos uma nova história Acho melhor pararmos com tudo menos Eu te explico de novo Eu te explico de novo Eu te explico de novo Você brinca comigo Vai embora e volta Somos água e fogo Embate combinamos Embate combinamos Eu te explico de novo Ou ponho fogo em tudo pra recomeçarmos uma nova história Acho melhor pararmos com tudo menos e nos deixar agora Te amo e não te amo Sentimento confuso Sentimento confuso Sentimento confuso Que divide a gente no meio da alma Feito um marem alto Que sai quase tudo bagunça Me acalma Fechando o indeciso Sentimento confuso Sentimento fica em reviravoltas Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso Ou pego minhas coisas e vou logo embora Ou ponho fogo em tudo Pra recomeçarmos uma nova história Acho melhor pararmos com tudo menos e nos deixar agora Quando a tarde deixa a noite ocupar seu lugar Quando as estrelas aos poucos começam Brilha Quando a brisa mansa Coloca seus cabelos Com suas mãos e sonhos Na areia que é feita pra nós dois Fechando as amarguras pra depois Versos pra você compõe Tente beijos e abraços E os versos que faço É o barulho do mar A noite convida A caixota perdida Para repousar Corpo acabando Se transforma pra mim Se transforma pra mim O meu paraíso Porque tem um amigo Que eu quero e preciso A mulher que chegou E mudou minha vida Corpo acabando Corpo acabando Sendo assim que eu sei O eterno turista Porque o verde oceano Que se perde a minha vista Tem a cor dos olhos Da minha querida Entre beijos e abraços E os versos que faço É o barulho do mar Corpo acabando A noite convida A caixota perdida Para repousar Corpo acabando Se transforma pra mim O meu paraíso Porque tem um amigo Que eu quero e preciso A mulher que chegou E mudou minha vida Corpo acabando Sendo assim que eu sei O eterno turista Muito perto do oceano Que se perde a minha vista Tem a cor dos olhos Da minha querida A cor dos olhos Já tarde da noite Igual uma soite A saudade bateu No meu peito enfermo Quase moibundo Dos golpes que o mundo De graça me deu Senti o amargo O rosto da saudade Minha mocidade passou E eu nem vi Linhava na cama Por todos os lagos Sonhando acordar E não adormeci Em meu pensamento Me tornei criança Voltei à infância Saudosa e querida Viu mão, irmã, 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 tinho As vagas ordenhando Alegre cantando De bem com a vida Viu tio, irmão, irmã, lindo Trelando os cachorros Pra soltar no morro Do anjigueiro Viu o João Carrinho Cercando a corrida Lá pelas recintas Do velho cruzeiro No trilho da roça Na beira do mato Na beira do mato Zé Reis e o Adalto Antônio e o Divino Viu o devanil Calça arregaçada Inchada, afiada Pro eco subindo Ouvi o murmúmulo O som da cascata De as verdes matas Da cor da esperança Reviu de Onésio Em seu pússio Que há tempo Partiu Pra outra Estância E quando eu voltei A realidade De tanta saudade Chorei os meus ais Abri a janela Que dá pra invernada E a lua prateada Sobre os coquerais São velhas lembranças Que através da mente Se tornam presente E julgiam demais E a mocidade Tão longe ficou O tempo levou E não volta jamais Estão longe Estão longe Estão longe Estão longe Estou aqui Estou tentando entender O que foi feito De nós Pra você me esquecer Já chorei Já chorei Já sorri Por mais que te implorasse Por mais que te implorasses Me sorria Sem ao menos dar a chance De me conhecer Pra me vingar Pra me vingar Eu vou deixar rolar O sentimento Vou me entregar A todos por momentos Já que o brilho Dos meus olhos Você me pegou Estou aqui Estou tentando caminhar Estou tentando me livrar Esta dor Que não tem fim Me vestir Vou sair pra algum lugar Até mesmo realçar A mulher A mulher Que dorme em mim Se eu brincar Com outros corações Eu vou brincar Com você Por mais que te implorasses Me sorria Sem ao menos dar a chance De me conhecer Pra me vingar Eu vou deixar rolar Os sentimentos Vou me entregar A todos por momentos Já que o brilho Dos meus olhos Você roubou Estou aqui Eu vou deixar rolar Eu vou deixar rolar Eu vou deixar rolar Eu vou deixar rolar Eu vou deixar rolar